Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu preparei junto com a Nômade uma lista de 6 produtos pra você comprar aqui nos Estados Unidos e dar de presente pra sua coroa agora no Dia das Mães. Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Fio Cassiano, caso você ainda não me conheça. Aqui no meu canal eu trago dicas, aplicativos, gadgets, tutoriais, muita coisa legal sobre personalização e também dicas de produtos. E nesse vídeo a Nômade me convidou pra apresentar pra você 6 produtos que você pode comprar aqui nos Estados Unidos utilizando o seu cartão da Nômade e receber aí no conforto da sua casa. E detalhe, pagando muito mais barato do que se você comprasse no Brasil ou se você vier pros Estados Unidos você vai pagar mais barato com o cartão da Nômade do que com o seu cartão de crédito tradicional. Então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês esses 6 produtos que valem muito a pena você comprar aqui nos Estados Unidos e dar de presente pra sua coroa agora no Dia das Mães. Então vamos lá galera, o primeiro produto que eu vou indicar pra vocês aqui é o iPhone 12 Pro Max. Pô, quem não gostaria de ter um iPhone? Vai dizer que a sua mãe não gostaria de ter um iPhone. Eu posso sugerir outros aparelhos, né? Mas vou comparar o iPhone porque como eu falei, a diferença de preço é surreal. Aqui no site do Ebay, por exemplo, o iPhone tá saindo a 759 dólares, tá? Se você comprar ele aqui nos Estados Unidos por esse preço, ele vai sair por cerca de... Deixa eu olhar na minha colinha aqui. Com o dólar a R$4,96, você vai pagar 1,1% de IOF. O dólar vai sair por volta de R$5,11. Você comprando no Brasil, na loja da Vivo, por exemplo, você vai pagar R$8.749, você comprando ele aqui nos Estados Unidos, ele vai sair por R$3.863, sai muito mais barato, sai muito mais em conta você comprar aqui nos Estados Unidos do que comprar no Brasil. Você vai pagar aqui por volta de R$800 com taxis e com envio, né? Vamos supor que você vai pagar aí por volta de uns R$4.000, tá? Porra, de R$4.000 pra aqui R$749, não precisa nem dizer qual que é melhor, né? Então, o primeiro produto é esse aqui. E é um ótimo aparelho, né? Esse aqui tem 128 de memória, 128 GB de armazenamento, tem... Você pode escolher, na verdade, né? Três tipos de tamanho, três tipos de memória aqui, ó. 128, 256 ou 512, ele é desbloqueado e vai funcionar no Brasil tranquilamente. Você pode comprar aqui que ele vai funcionar no Brasil tranquilamente, tá? Então, já tem aí o primeiro produto, a primeira dica. O segundo produto aí, ó, você pode comprar pra sua mãe é um Apple Watch Series 7, Series 7, né? No Brasil ele tá saindo por R$5.435, tá? O tamanho de 45 milímetros e tal. Vamos ver aqui na loja da Apple dos Estados Unidos quanto que tá saindo. Vou procurar aqui, ó, Watch, Watch 7. Ó, tá saindo a R$399, R$399. Deixa eu olhar mais uma vez na minha colinha aqui, com o dólar a R$5,11, né? Que é a média que a gente fez ali da taxa da Nômade, com todas as taxas, com todos os impostos. Na Apple... Na Apple dos Estados Unidos ele vai sair por R$2.038, tá? Porque ele não tá aparecendo aqui. Deixa eu botar ele na tela aqui de novo. Aqui, ó, beleza. Na Apple dos Estados Unidos você vai pagar R$2.038, tá? No Apple Watch Series 7. Na Apple brasileira, se você comprar ele na Apple brasileira, é esse preço aqui, ó. R$5.435, cara. É mais da metade de desconto. É mais da metade de desconto. É muito barato. É muito mais em conta você comprar aqui do que comprar no Brasil. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, você não quer dar um iPhone pra sua mãe? Quer dar um Android? Ó, ótimo, ótimo aparelho. Motorola Edge 30 Pro 5G. 256GB de armazenamento com 12GB de memória RAM, tá? Você comprando no eBay você vai pagar aí R$892, vamos botar aí R$950, né? Com contextos e com tudo mais. Ah, ele... E também contando o dólar a R$5.11, né? Naquela... No cálculo que a gente fez aí com o IOF, com o spread bancário, com tudo mais. Ele vai sair por cerca de R$4.500, tá? R$4.500 no Motorola Edge 30 Pro. Você vai encontrar outros aparelhos na mesma faixa? Vai encontrar. Mas a sugestão que eu tô te dando hoje é essa daqui. Eu vou deixar outros aqui embaixo também, tá? Na Motorola do Brasil, no site da Motorola Brasil, você vai encontrar esse aparelho aí por R$5.399. Então é quase mil dólares, quase mil reais, né? Desculpa. Quase mil reais de desconto. Então, esse daí é o Moto Edge 30 Pro. Se você quiser comprar pra sua mãe, vale muito mais a pena comprar aqui nos Estados Unidos com o cartão da Nomad. Então, fica mais essa dica aí pra você. Próxima dica, quarta dica aí pra você economizar comprando aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é o Echo Show 8, tá? O Echo Show 8, no Brasil, ele tá saindo por R$806,00. R$806,00 direto no site da Amazon, tá? Aqui nos Estados Unidos, você vai comprar ele por R$89,00. R$90,00, né? Vamos botar aqui, você comprando na Amazon nos Estados Unidos e mandando entregar pelo serviço da entrega no Brasil, aqui ó, você coloca o seu endereço, ele entrega no mesmo dia, cara. Ele entrega no mesmo dia, aqui ó, hoje de 10 da manhã a 3 da tarde. Já começa assim. Você já entrega hoje mesmo, na segunda-feira, no caso. Segunda-feira ele já faz o envio pra você, 7 a 10 dias você recebe na sua casa. E isso você comprando aqui nos Estados Unidos, convertendo, ele vai sair por R$460,00. Então, na Amazon do Brasil tá R$806,00, você vai pagar mais da metade, ou pouco mais da metade, né? Pouco menos da metade do valor do aparelho. Aqui ó, R$806,00. Se você comprar pagando aqui na Amazon dos Estados Unidos com o cartão da NOMAD, você vai pagar aí R$460,00. A economia é sensacional. Essa economia é sensacional. E a próxima dica pra finalizar é essa câmera Fujifilm Instax Square SQ1. Essa câmera no Brasil, ela tá saindo por R$1.061,00, tá? R$1.061,00. Qual mãe que não gosta de tirar foto? E essa câmera, ela tem um detalhe legal, que ela tem um espelhinho aqui do lado, ó. Não vou conseguir mostrar, deixa eu ver se eu mostro aqui. Ela tem esse espelhinho aqui do lado, que serve pra você tirar selfie. Então, fica legal ali de você tirar selfie. É muito maneira essa câmera. E ela imprime na hora. Ela já sai a sua foto ali na hora que você tira. Chega naquelas Polaroids antiga, tá ligado? Então, essa câmera no Brasil, ela tá saindo R$1.061,00. Se você comprar ela na Amazon aqui dos Estados Unidos, ela tá saindo por R$99,00. R$99,00. R$99,00 naquele nosso cálculo aí de R$5,11,00, né? Do dólar, já com todas as taxas, IOFs e tudo mais. Ela vai sair por R$510,00. R$510,00. Cara, vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena você comprar aqui nos Estados Unidos vários outros produtos. Não só esses cinco que eu mostrei pra vocês hoje aqui, mas vários outros produtos vale muito mais a pena você comprar aqui nos Estados Unidos, tá? Então, fica essa dica aí. Cinco produtos pra você comprar pra sua mãe no Dia das Mães. Ou vai passar um pouquinho do Dia das Mães, né? Pelo dia que tá saindo esse vídeo. Mas qualquer outro tipo de produto vale muito mais a pena você comprar aqui nos Estados Unidos. Usando o seu cartão da Normand. Beleza, já escolhi os produtos. Já tem ali o melhor preço. Como eu faço pra mandar esse produto pro Brasil? Mais uma vez, eu vou indicar pra vocês um site de confiança. Um redirecionador de confiança que eu uso pra mandar produtos, pra mandar as minhas coisas pro Brasil. Que é a EntregaNoBrasil.com, tá? É esse site aqui. Lá você faz o seu cadastro. O cadastro é gratuito. Você recebe o endereço. Quando você for comprar o produto que você quer, você coloca o endereço que eles vão te dar lá no site. E eles vão fazer o procedimento. Eles vão receber o produto lá na base deles. E vão enviar pra sua casa. Você vai receber na sua casa aí com conforto e segurança. E pagando muito barato. Vamos supor que o envio do seu produto seja 17 dólares. Você só vai pagar 7 dólares. Porque você já ganhou 10 dólares de cashback quando você abriu a conta da Nomad. Então, cara, é uma combinação perfeita. Nomad com entrega no Brasil. E a sugestão e a dica que eu trago pra vocês hoje aqui. Beleza? Não esquece de baixar o aplicativo da Nomad. Usa o código FIO10 e já garanta os seus 10 dólares de cashback na sua primeira transação com o aplicativo na sua conta da Nomad. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa aquele likezão que fortalece pra caramba. E se você quiser mais vídeos como esse, assim, de dicas de produtos pra você comprar aqui nos Estados Unidos, que saem mais barato, que saem mais em conta do que você comprar no Brasil, diz aqui embaixo nos comentários qual produto que você quer. Ou me chama lá no Instagram, me segue lá no Instagram e dá essa sugestão lá. que eu vou selecionando aí os melhores preços, os melhores produtos pra você comprar aqui nos Estados Unidos com o seu cartão da Nomad e recebendo o conforto da sua casa com a entrega no Brasil. Beleza? Vou ficando por aqui, guys. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Grande abraço, até o próximo vídeo e... Tchau!